Tudo bem, você está mergulhando no oceano, observando corais e peixes coloridos, quando de repente, uma enorme sombra aparece logo acima de você. Você olha pra cima e vê uma criatura enorme se aproximando. Sua boca parece um abismo escancarado. Relaxe, apenas fique parado e tudo ficará bem. Este Leviatã é um tubarão frade, um dos monstros marinhos assustadores, mas que não é capaz de fazer mal a ninguém. Os tubarões frades são filtradores, assim como as baleias de barbatanas. Eles abrem sua grande boca para engolir o plâncton e nem mesmo tem dentes. É tarde da noite na selva da América Central. Você está na selva para observar pássaros e ouve o bater de asas. Empolgado, você olha atentamente através de seus óculos de visão noturna e avista um de seus piores pesadelos. Não grite, você vai assustá-lo. É um morcego de rosto enrugado, perfeitamente inofensivo e não está interessado em você. Esses morcegos são frugívoros e as rugas em seus rostos permitem que coletem pedaços de frutas e suco para um lanchinho mais tarde. A propósito, seu nome em latim Centurius Senex. Foi em função da sua semelhança com humanos de 100 anos. Caminhando por um parque nacional do Nepal, você decide lavar o rosto no rio nas proximidades. Talvez congele de terror. Um crocodilo está olhando diretamente para você, a não mais do que alguns metros de distância. Ele levanta o focinho acima da água e você expira em alívio. É um gavial. Esses répteis têm um focinho longo e estreito, que lhes permite capturar peixes com eficiência e, ao mesmo tempo, os proíbe de caçar qualquer outro tipo de presa. Embora ainda carnívoros, os gaviais são muito tímidos e irão se afastar ao ver os humanos. No momento, não existem mais do que mil desses crocodilianos em todo o mundo. Então, deixe ele em paz, especialmente se for uma fêmea gavial. Você cava no seu quintal e percebe que algo está se movendo na pá. Você dá uma olhada mais de perto e larga a ferramenta horrorizado. Uma pequena criatura parecida com um alienígena hostil está fugindo para alguma toca no chão. Não se preocupe, é apenas uma toupeira nariz de estrela. Essas criaturas têm um focinho peculiar que parece ter sido explodido por dentro. Seus olhos são pequenos e fracos, então a estrela em seu nariz as ajuda muito a se mover e procurar comida. Ela está sempre em movimento, tocando tudo em que os tentáculos podem alcançar, como se fossem minúsculos dedos. Oh, você está se banhando no oceano de novo! Bem, olhe para a direita. Há um verdadeiro tubarão cheio de dentes vindo em sua direção. Ah, não entre em pânico. É apenas um tubarão touro, ou tubarão cinza. Nada de touro nem tubarão perigoso. É apenas um tubarão comedor de peixes que nada lentamente nos mares e persegue sua presa de vez em quando. Não houve relatos de ataques a humanos, mas ele ainda tem fileiras de dentes afiados, então não tente tocá-lo, por precaução. Pode parecer calmo, mas você não quer conferir seus dentes. Quer? Ok, do oceano ao deserto. Você está na Austrália e anseia por um pouco de água. Você escolhe um local provável e começa a cavar o chão, quando tropeça em uma criatura direto das profundezas do fundo do poço, toda coberta de espinhos. Ela olha para você com desconfiança e foge, porque é apenas um diabo espinhoso. Apesar do nome sinistro, este lagarto é inofensivo para os humanos. As protuberâncias semelhantes a chifres na sua pele o protegem contra predadores e aves de rapina. Os espinhos são duros, mas desde que você não os toque, tudo ficará bem. Agora, se você tem aracnofobia, isso não vai acalmá-lo, mas a aranha-chicote ou amblipígio que você pode encontrar nas Américas do Norte e do Sul, bem como na Ásia e na África, tem mais medo de você do que você deve ter. Diga isso a si mesmo. Essas criaturas de pesadelo não têm ferrões e nem mordem quando ameaçadas. O pior que elas poderiam fazer, e apenas se você as encurralasse, por que você faria isso? É picar você com as patas dianteiras, deixando pequenas marcas de punção no seu dedo. Muitas pessoas até as mantêm como animais de estimação, e elas são bastante afetuosas com seus donos. Pois é. Se você alguma vez topar com uma toca onde tem uma criatura sem pelos e com dentes grandes espiando, apenas não se preocupe e deixe estar. Os ratos toupeira pelados são os gatos pelados canadenses entre os roedores. Eles são parentes próximos dos ratos toupeira, mas não têm pelos. E eles são fascinantes também. Como vivem inteiramente no subsolo, são quase totalmente de sangue frio, mas podem se ajustar a qualquer temperatura externa. E sua pele enrugada e flácida não sente nenhuma dor. Então alfinetes e espinhos, assim como dentes afiados, não os assustam. Você está mais uma vez perdido na selva, desta vez em Madagascar. Pobre de você. A noite caiu e você busca abrigo, mas quando pensa que encontrou uma árvore adequada para construir uma barraca, você congela de terror. Uma mão negra de dedos longos aparece no galho de uma árvore logo acima de você, e dois enormes olhos amarelos estão olhando para você. Então, você vê um rosto peludo e percebe que é apenas um parente do lémuri, mais precisamente um aie-aie. Esta criatura é nativa de Madagascar e só sai à noite, então você tem sorte em vê-la. Esse bichinho desempenha o papel de pica-pau nas florestas tropicais. Bate nos troncos das árvores em busca de insetos e usa seus dedos longos e enrugados para alcançar lá dentro. Cansado de ter medo, você busca o caminho de casa, mas seus horrores ainda não acabaram. Há uma grande cobra vermelha e branca em seu caminho. Ela se bila e fica esperando que você se mova. Você acha que é uma cobra coral, um tipo venenoso e muito perigoso. Você para no meio do caminho e só quando ela finalmente se afasta, você percebe que era na verdade uma falsa coral. Elas frequentemente imitam o padrão de cobras venenosas. Não apenas da cobra coral, para se protegerem de predadores. Ainda assim, se você não é um especialista em cobras, é melhor manter distância. Ok, esta criatura vai infestar seus sonhos mais sombrios. Milípede gigante africano. É grande, é preto brilhante e tem centenas de patas minúsculas e rastejantes. E, no entanto, se tivesse olhos arregalados, poderia ser até fofo. Talvez seja por isso que tantas pessoas os mantêm como animais de estimação. Isso e porque geralmente vivem até 10 anos. Os milípedes gigantes realmente não podem morder. Sua única defesa é se enrolar em uma bola compacta e secretar um líquido irritante pelos poros de sua pele. Se, por acaso, você tocar nesse líquido, não esfregue nos seus olhos ou nariz, pois ele é bastante desagradável. A aranha-golias, comedora de pássaros, é outro animal de estimação assustador. Não é perigoso para os humanos, apesar de parecer o seu pior pesadelo. É uma das maiores aranhas do mundo e, como o próprio nome indica, às vezes caça pequenos pássaros para se alimentar. Mas eles não fazem parte de sua dieta regular. A aranha prefere vermes e anfíbios. No entanto, certifique-se de não assustá-la. Ela pode picar ou soltar pelos em autodefesa. A picada é semelhante a uma picada de vespa e os pelos podem causar uma irritação severa na pele. Mas este gigante gentil é muito tímido e irá rastejar para longe ao ver você. Oh, amigo! A outra cobra se aproximando de você. E rápido! Você está prestes a se virar e correr quando vê uma forma corpulenta de oito patas cortando o caminho da cobra e saltando sobre ela. É outro aracnídeo. E parece ainda mais assustador do que a cobra. É uma aranha-camelo. Não é bem uma aranha, nem um escorpião. Essas criaturas pertencem a uma família separada e se tornaram a inspiração de muitas lendas urbanas, mas na verdade elas não são venenosas. Claro, elas podem picar e suas mandíbulas são muito poderosas, mas as aranhas-camelo não podem fazer muito mais do que isso a um humano. Elas se escondem na areia, em tocas para saltar sobre lagartos invertebrados e, sim, até mesmo cobras desavisadas. E agora, imagine um inseto pílula. Não é exatamente uma beleza, mas como é pequeno está, tudo bem. Mas e se fosse dez vezes maior? Não, definitivamente não está bem. Mesmo assim, tal criatura existe e é um isópodo gigante. Felizmente, ele se esconde em águas profundas, escuras e frias, então nunca aparecerá no seu quintal. Os isópodos gigantes podem atingir mais de meio metro devido a algo chamado gigantismo do fundo do mar. Essas criaturas que vivem nas profundezas têm que suportar uma grande pressão de água, temperaturas extremamente baixas e comida escassa, então seu metabolismo fica mais lento. Os isópodos não se movem muito e, na maioria das vezes, ficam apenas esperando até que algum pequeno crustáceo rasteje ao seu alcance para que possam mastigá-lo. Embora pareça um caos de muitas pernas visto de baixo, um isópodo gigante não pode machucar você, mesmo se quisesse. Você pode até acariciá-lo se quiser.